Alô, varandeiros, pra você ligar, dona varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E o atacante Soteudo jogou ontem pela seleção venezuelana e já está voltando para o Brasil. Soteudo vai pro jogo no próximo domingo. Você vai saber como foi o desempenho dos jogadores que serviram as suas seleções nessa data FIFA. Quero falar também sobre Lucas Lima, que viu seu rendimento despencar depois da saída do treinador Odair Helman. Você vai conferir os números de Lucas Lima antes e Lucas Lima de agora. Olha, o desempenho preocupa. Vamos falar tudo sobre a escalação do Santos para a partida do próximo domingo. Marcelo tem dúvidas, mas deve colocar o time no 3-5-2. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xbet pra você. Parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate, na 1xbet. Você tem bônus de até 300 dólares. E pode palpitar de montão em jogos do Campeonato Brasileiro Série A e Série B. E jogos que acontecem no mundo todo. Ao clicar no link que está fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro e apoia o canal. E olha, não se esqueça de utilizar o cupom do canal, que é o VFUTEBOL. Tudo maiúsculo e tudo junto. Algumas sugestões pra você? Hoje tem Cruzeiro e Vasco. Transmissão do Varanda. Tem Fluminense e São Paulo. Amanhã tem Fortaleza e Botafogo. E Flamengo e Red Bull. Grandes jogos, eu já fiz os meus palpites e você também pode fazer o mesmo. Vem pra 1xbet, você também. Meus amigos varandeiros, ontem o Soteldo jogou pela seleção venezuelana no empate em 1x1 Peru e Venezuela. O Soteldo não fez um grande jogo, é verdade, mas a notícia boa é que não teve nenhum problema físico. O Soteldo já está voltando ao Brasil e será titular na partida do próximo domingo contra o Botafogo. Jogo importantíssimo, né? Aliás, falando um pouquinho sobre os selecionáveis, tá aí pra você. O Soteldo contra o Equador, ele jogou 95 minutos, foi titular e no dia de ontem contra o Peru também foi titular, atuou por 97 minutos. Portanto, o Soteldo jogou praticamente as duas partidas todas da Venezuela, né? Então é um jogador que vai chegar bastante desgastado. Já o Tomás Rincon jogou por 11 minutos contra o Equador, foi reserva, jogou por 11 minutos, aí teve aquela lesão muscular e depois retornou ao Brasil, né? E teve constatado uma lesão muscular na posterior da coxa. Tomás Rincon deve ser desfalque para a partida contra o Botafogo. E o Miguelito ontem não entrou, ficou na reserva e no primeiro jogo da Bolívia contra o Peru. Ele jogou por 47 minutos, a Bolívia venceu por 2 a 0 o Peru jogando na Bolívia. São sempre duas rodadas das eliminatórias. Falando em eliminatórias, e o Diniz, hein? Que coisa, hein? É aquilo que a gente fala, né? Eu não gosto de ser oportunista. Pra mim, o Diniz continua sendo um treinador bem mediano, independente de ter ganho a Copa Libertadores da América. Sempre falei isso. Eu acho um equívoco muito grande, né? É dar uma seleção brasileira pra um treinador desse nível. Isso, de alguma forma, desvaloriza a seleção brasileira. Mas, enfim. E, olha, o Brasil só vai se classificar pra Copa do Mundo porque todo mundo praticamente entra, né? São sete seleções de dez que acabam se classificando. Então, o Brasil vai se classificar mesmo com o Fernando Diniz. Agora, que o futebol brasileiro vive o seu pior momento com toda a certeza da história, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? São jogadores de nível técnico duvidoso. O treinador, na minha opinião, não tem a menor condição de treinar uma seleção brasileira. Infelizmente, o futebol brasileiro vai realmente caindo de rendimento a cada ano que passa. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Santos? Eu falei agora sobre Tomás Rincon, que não deve jogar domingo. Soteudo, que deve ser titular. Miguelito, que volta e deve ser relacionado para a partida do próximo domingo. E o treinador Marcelo Fernandes tem dado mais espaço para o Nonato do que para o Lucas Lima. E por que que isso tá acontecendo? É muito simples. O Lucas Lima caiu demais de rendimento. Ele viu seu rendimento despencar depois da saída do treinador Odair Helman. Helman, que deu muito espaço para o Lucas Lima. E o Lucas Lima, com o Odair Helman, por incrível que pareça, teve o seu melhor momento desde o retorno ao Santos Futebol Clube. Olha que interessante os números do Lucas Lima com Helman e pós-Helman. Com o Odair Helman, foram 25 jogos, 25 como titular. Dois gols e sete assistências. Depois que o Helman saiu do Santos, o Lucas Lima jogou 22 partidas, 17 como titular, não marcou nenhum gol e teve duas assistências apenas. Última participação em gol foi no dia 23 de julho, no empate Santos 2, Botafogo também 2, quando Paulo Turra era o treinador do Santos. Então, claramente, a gente percebe que o rendimento do Lucas Lima despencou. É um jogador... Desde que o Helman saiu, com o Helman, o Lucas Lima era o meia. Claramente, jogava como meia. Chegou o Turra. O Lucas Lima começou a ser um assistente de lateral. O Turra bagunçou tudo, colocou o Lucas Lima para voltar para marcar. Um jogador que não tem essas características. A partir dali, a gente percebe que o Lucas Lima se perdeu. Ele não conseguiu mais desempenhar o papel, a função que fazia com o Odair Helman. E agora, ele vê o Nonato ganhando espaço. O Nonato, que é um jogador mais intenso, é um jogador mais moderno. Os treinadores gostam desse tipo de jogador, que não guarda muita posição, que volta mais para marcar, que ajuda mais. E o Nonato tem essas características. O Nonato é um meia, mas um meia com características bem diferentes da do Lucas Lima. O Nonato carrega mais a bola, vem buscar o jogo mais atrás. Já o Lucas Lima, não. É um jogador que percorre uma quilometragem menor durante o jogo, mas que tem o último passe, no meu ponto de vista, melhor que o Nonato. Um ponto interessante entre o Nonato e o Lucas Lima, o Nonato é um jogador que chega mais também na área. O Lucas Lima é um cara que, às vezes, não finaliza, não chuta para o gol. Isso incomoda muito a torcida, porque, às vezes, o Lucas Lima tem a possibilidade de finalizar. Ele acaba optando por aquele último toque, aquele preciosismo. Às vezes, falta um pouquinho também para o Lucas Lima, aquele protagonismo. Ele é um jogador que sempre marcou poucos gols na sua carreira. Agora, fica evidente que o momento do Lucas Lima é muito ruim. Vamos aguardar para saber se o Lucas Lima vai dar a volta por cima. Meus amigos varandeiros, para o jogo do próximo domingo, o Santos deve ter mudanças. Tomás Incon já disse, está fora. Rodrigo Fernandes será o titular como primeiro volante. G. Lucas e Nonato devem compor o meio campo. Na frente, Soteudo e Marcos Leonardo. Nas alas, Lucas Braga e Kevison. E na zaga, uma outra dúvida. Joaquim e Messias estão confirmados. Dodô, o treinador Marcelo Fernandes, vai aguardar até o momento final para definir se Dodô vai ou não para o jogo. Dodô sofre com dores no joelho e voltou a treinar essa semana. É claro que o Marcelo vai entender qual será o comportamento do Dodô nesses treinamentos. Santos é um jogador que ficou muito tempo fora, muito tempo parado. E isso pode realmente preocupar. Caso o Dodô não jogue, duas possibilidades. Ou Jair jogando ali como terceiro zagueiro. Ou até mesmo Camacho fazendo a função de zagueiro. Também pode acontecer. O provável Santos para a partida contra o Botafogo terá a seguinte escalação. João Paulo no gol, três zagueiros. Joaquim, Messias e Dodô. Dois alas, Lucas Braga e Kevison no meio campo. Rodrigo Fernandes, Gianluca e Nonato. Na frente, Soteudo e Marcos Leonardo. É assim que o Santos deve jogar contra o Botafogo. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau. Tchau.